Lembrando, colegas, a nossa sessão especial em homenagem ao Dia dos Jovens, que seria realizada em abril. Nós prorrogamos o dia 13 de setembro, às 19h, aqui na casa, onde estaremos homenageando os jovens que se destacam na cidade, com honraria, jovem destaque, grapiuma. E nós estamos estabelecendo um prazo até o dia 20 desse mês, que está com os senhores vereadores e vereadoras, entregue na Secretaria Parlamentar o nome dos seus homenageados, para que a mesa possa dar encaminhamento a fazer as claras. Mas anunciado também, na oportunidade de convidar os colegas para o dia 23 de agosto, às 19h, nessa casa, onde está retomando o projeto iniciado pelo então presidente dessa casa, na época, Ricardo Xavier, que é o gerente saber que esse projeto será retomado aqui no dia 23, com a presença do presidente da Imago, onde a gente vai estar aqui discutindo os problemas de água da cidade, saber os investimentos que estão sendo feitos também naquela empresa, então é uma oportunidade de convidar os vereadores e toda a população de Itabona, para que esteja aqui na Câmara debatendo esse assunto tão importante na cidade de Itabona. Mas também quero aproveitar, para chamar a atenção da Secretaria de Governo da nossa cidade, para que dê publicidade as leis quando são aprovadas nessa casa. Nós temos recebido algumas denúncias por parte de algumas entidades que foram beneficiadas por lei municipal, a qual tornou atendimento preferencial aos contadores de fibromialgia, que algumas pessoas da rede, inclusive ainda desconhecem, estão contabendo os contadores do atendimento prioritário. Então é importante que a Secretaria tenha esse cuidado de estar dando publicidade aos órgãos competentes, para que as leis serem realmente cumpridas, enquanto fiscal, enquanto vereador, enquanto autor dessas leis, estarem aqui cobrando para que serem cumpridas aqui no município de Itabona. Essa é a minha palavra nesta tarde, vamos continuar juntos aqui debatendo Itabona, o que a cidade precisa muito do nosso emprego. Forte abraço.